Salve, salve, meus queridos, minhas queridas! Estamos aqui para falar de uma coisa que despertou a atenção de muita gente nas redes sociais e realmente uma das grandes surpresas das jadas proneções do Centro do Rio de Janeiro. Nós estamos falando o seguinte, a maior favela do Brasil não está na região sudeste. É isso mesmo, a maior favela do Brasil não é mais a Rocinha. A maior favela do Brasil em número de domicílios é a favela do Sol Nascente, localizada no Distrito Federal, ao lado do Lago Sul. As grandes discrepâncias de renda, as grandes desigualdades, não param de se reproduzir no Brasil. Aquilo que lá nos anos 70, um economista chamado Roberto Berchard já nos esclarecia, quando falava que o Brasil era uma espécie de Belíndia, uma mistura de Bélgica e Índia. Vejam bem, a renda média de Sol Nascente, essa favela, ao lado do Lago Sul é de R$ 950, e a renda média do Lago Sul é de R$ 23 mil. Se o Lago Sul fosse um município, seria o município mais rico do Brasil. Veja bem, o município mais rico do Brasil está aqui pertinho da gente, base do Terra Negra, base geográfica do Terra Negra aqui em Belo Horizonte, município de Nova Lima, e esse município tem uma renda três vezes menor que a do Lago Sul. Exatamente essas discrepâncias, né? No Brasil a gente atravessa uma rua e a renda aumenta R$ 10 mil, ou pode diminuir R$ 10 mil, são essas condições. E na realidade você pode me perguntar o seguinte, e essa é uma pergunta muito boa, né? Por que esse processo de favelização se estendeu ou se expandiu de forma tão violenta na região centro-oeste? E aí eu digo a você que tudo tem a ver com agronegócio. Há um bom tempo que você tem, com a expansão da fronteira agrícola, processos de mecanização, processos de modernização da agricultura, e isso vai causando desmantelamento da agricultura familiar na região centro-oeste. Esse desmantelamento da agricultura familiar e o desemprego estrutural provocada pelo processo de mecanização faz o que? Estimula, intensifica o êxodo rural. E o êxodo rural dentro de uma realidade em que nós estamos falando do Distrito Federal, o Distrito Federal não é, na região, por exemplo, com grande força industrial, como é o caso de São Paulo, como é o caso do Rio, de Belo Horizonte. Então uma parte significativa dessas pessoas vão se inserir aonde? Num setor terciário informal. E esse processo de formalização, veja, que ele vem se desenvolvendo desde os anos 90. E isso tem um impacto muito grande, porque evidentemente, quando você tem tamanha desigualdade, essa desigualdade não se reflete só na renda, ela se reflete no acesso ao saneamento básico, ela se reflete nos indicadores de saúde, ela se refere aos indicadores de educação. E tudo isso sendo reproduzido na capital do nosso país. Aliás, a formação da capital do nosso país é uma formação que já impõe modelos de segregação urbana. Modelos em que a classe média alta, que a classe alta, que a elite de Brasília, se isola, por exemplo, da classe trabalhadora. A classe trabalhadora que vai ser deslocada para a chamada cidade satélite. A própria história de construção de Brasília é uma história de segregação socioespacial. Então, veja bem, nós temos um processo de exclusão, de segregação, que vai se avolumando ao longo do tempo. Olha só. Terranegra.online. Anote isso aí. Eu sou responsável pelas aulas de urbana na plataforma. E nós estamos produzindo mais aulas. A nossa plataforma é muito robusta. Já temos aulas sobre segregação, socioespacial, gentrificação, urbanização perifênica, urbanização brasileira. Então, você está precisando se preparar para os principais vestibulares do país. Você que tem interesse também de estudar geografia, aprofundar em geografia. Cola com a gente. Plataforma.terranegra.online. É isso aí. Beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo.